Salve galera, saca aí o ritmo e a melodia É isso aí galera, vou aqui baixar o som e vou mandar um recado para vocês Parabenizando pelos seus 20 anos de resistência e resistência a ritmo e melodia A revista que canta o Brasil na sua diversidade musical A revista que mais entrevistou os regueiros, é isso aí que dá moral para a galera do reggae Então da Gama, canteiro e compositor de vários sucessos aí com Cidade Negra Mandando esse recado aí para ritmo e melodia Valeu, Mr. Antônio Guerreiro, salve salve Parabéns pelos seus 20 anos, ritmo e melodia Afim de saber a verdadeira verdade Afim de saber, afim de saber É importante dizer essa verdade sobre os 20 anos da revista ritmo e melodia Que vem fortalecendo a cena musical e em particular do reggae brasileiro Salve salve, Mr. Antônio Parabéns, ritmo e melodia Dia bless Parabéns, ritmo e melodia Parabéns, ritmo e melodia Parabéns, ritmo e melodia